Lembro Do dia em que eu te conheci Dos momentos que tivemos A alegria que vivemos Era eu, você e o amor Lembro Daquela noite em Alua Quando junto aos caminhos Na areia nos amamos O sol nasceu e a gente estava lá Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo 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 Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Se eu te chamo